Mas eu não podia morrer sabendo que iriam se livrar, então invoquei nossos ancestrais, o Kitsune e o Chisuke, para ser possuído pelo espírito da raposa, por um Degitsune poderoso, que se alimenta do caos, do conflito e da dor, para possuir meu corpo enfraquecido em estilos de poder e usá-lo como uma arma. Então né gente, eu iniciei esse vídeo com a frase da mãe de Kira, pois foi ela que invocou esse ser que fez os Ones matarem nossa preciosa Alison, lá na segunda parte da terceira temporada de Teen Wolf. E agora eles estão aqui de volta nesse filme maravilhoso que estamos aguardando aí, então vem comigo e vamos relembrar as histórias desse vilão inesquecível. E se você é novo por aqui, já deixa seu like e se inscreva abaixo para não perder nenhum vídeo desse universo maravilhoso das séries. Vamos nessa! Esse famoso vilão icônico da segunda parte da terceira temporada de Teen Wolf, conhecido como Void Stiles, o apelido que todo fã da série conhece, foi um dos melhores vilões da série. Foi. Eu digo e repito, foi um dos melhores gente. Ainda mais por ter possuído o personagem mais icônico que foi o nosso Stiles, né? Aí na série Teen Wolf. E durante a série descobrimos que lá no passado, a mãe de Kira, na tentativa de se livrar de seus inimigos, clamou por seus ancestrais para que ela fosse possuída pelo espírito da raposa, chamado Nogitsune, um espírito que se alimenta do caos e da dor. No entanto, gente, em vez de possuí-la, esse espírito da raposa acabou possuindo o corpo de seu amante. O seu amante falecido, o Rish, que concretizou sua vingança, matando todos os soldados do local. Depois, a mãe de Kira, chamada Noshiko, e sua amiga Satomi conseguiram neutralizá-lo, expulsando-o do corpo de seu amante, e com a katana de Noshiko, ela conseguiu transformá-lo em sua forma original, na qual esse espírito foi então preso em uma jarra e enterrado nas raízes do Nemeton. Porém, depois do ritual que foi realizado por Allison Scott e Stiles, lá no final da primeira parte da terceira temporada, esse sacrifício acabou causando um colapso nas raízes do Nemeton, e involuntariamente, esse espírito conseguiu escapar e causou um verdadeiro caos. E na segunda parte da terceira temporada, descobrimos que no Gitsune, ele possui o corpo de Stiles em algum momento após sua morte e ressurreição. Como esse espírito, que agora é chamado de Void Stiles, se alimenta do caos, do conflito e da dor, ele usou o corpo de Stiles para criar os mesmos sentimentos nas outras pessoas. para que ele pudesse se alimentar e ficar cada vez mais forte. E saiba que ele também podia produzir uma bactéria, outras variações de si mesmo em forma de moscas, para infectar outras pessoas, como ele fez com Isaac, Ethan, Adam e Derek. Mas saiba que pouco se sabe sobre suas origens, mas especula-se que ele teria por volta de mil anos, onde ele nasceu lá no final do século X ou no início do século X. Vimos aí que ele tem um certo humor ácido e adora charadas. Ele gosta de charadas. Durante a série, vimos que essa raposa começou seus planos influenciando o assassino William Barron, onde sob a influência do no Gitsune, ele capturou Kira, que até então não tinha conhecimento de seus poderes, onde ele a provocou para que ela pudesse ativar seus instintos de Kitsune e liberar seus poderes. Onde vimos que essa energia foi lançada em Stiles através do taco de beisebol de alumínio, ativando o poder do Gitsune, dando a ele mais controle sobre o nosso personagem Stiles. Depois vimos que o próprio Stiles conseguiu juntar todas as peças e descobrir que tinha algo de errado. Tinha algo de errado com ele. Ele estava sofrendo com insônia, sonambulismo, sonhos lúcidos, digamos assim. Mas na realidade, toda vez que Stiles dormia, quando o Gitsune conseguia se apoderar de seu corpo. Vimos aí durante a série. Agora vamos realizar um paralelo com os Ones. Quem eram os Ones? Quem era? Então, digamos que eles são um tipo de espécie de guerreiros ninjas demônios, onde eles são compostos por pura escuridão, onde sua fraqueza seria a luz do dia. Onde eles foram convocados através da mãe de Kira, que os convocou quebrando suas caudas de Kitsune, que era a fonte de energia que permitia que os Ones viessem ao mundo e se materializasse em uma nuvem de escuridão. Onde sua essência, sua essência era de um vagalume. Aqueles vagalumes bem fofinhos, né? Que é só matar. Onde inicialmente tínhamos todo aquele mistério em relação a eles. Tinha todo aquele temor quando eles atacaram nossos heróis. Porém, eles não estavam ali para feri-los. Não estavam. Eles tinham uma única missão em específico. Detectar um do Gitsune e matá-lo. No entanto, quando os Ones tentaram fazer o teste em Styrus, o Nugitsune assumiu seu corpo matando os três, gente. Matando três deles. Foi aí que vimos o quão poderoso ele era, né? Depois vimos que ele causou um verdadeiro caos. Matando quem tiver que matar para ficar cada vez mais forte. Mas então, depois de se alimentar de todo o caos que ele mesmo causou, o Void Styrus também manipulou o Scott para que ele sentisse a dor de três pessoas diferentes, como foi o caso de Isaac e mais duas outras pessoas desconhecidas. Onde depois ele absorveu essa dor de Scott ficando cada vez mais forte. Bem forte. Essa cena foi bem legal. Então, vimos que ele era um ótimo vilão e bem poderoso. Vimos que foi preciso eles recorrerem a Peter para que ele tentasse ajudá-los. Foi então que Peter sugeriu que Scott e Lydia entrassem na mente de Styrus para que eles pudessem trazê-lo de volta. Essa cena foi bem interessante, né? Eu adorei essa cena. Foi então que vimos que o Nugitsune havia usado todo o poder que ele ganhou ao se alimentar de todo o caos e conflito para criar um novo corpo, completamente inteiro, onde o Nugitsune conseguiu escapar. Mas ele ainda estava ligado a Styrus. Eles tinham uma ligação entre si. Porque aquela sua nova casca, que parecia uma duplicata, também estava ligada a Styrus. Por isso, eles não podiam simplesmente matá-lo. Também não era tão fácil. Naquela sua fuga, vimos que ele também raptou Lydia, mantendo ela lá no túnel, onde ele disse para ela que ele come o que a Lydia sentia, gente. O que ela sente, ele comia. Indicando que ele ganhava força através do seu grito, das suas emoções. Por isso que ele queria, estava pedindo ali para a Lydia gritar. Lydia, grita, grita. Estava tentando assustá-lo todo o tempo, né? Também confessou que precisava de seus poderes de Banshee para saber quando sua própria morte estava se aproximando. Aí que entra o momento em que os Ones chegaram ali no local. Ele presumiu que aquilo iria acontecer. É claro, porque Lydia estava lá com ele. E, gente, o que aconteceu? Ele pega lá suas últimas caudas de Nochico, que ele roubou no episódio anterior. Assim, ele consegue roubar o controle dos Ones. E agora, esses guerreiros demônios passaram a lutar ao seu lado. Onde tivemos a perda da nossa preciosa Alison. Entretanto, vimos depois que o Nogitsune foi derrotado, porém não foi morto. Porque não é fácil matá-lo, né? Um ser de mil anos. Vimos que Stiles e Lydia, eles conseguiram encontrar uma forma de derrotá-lo através do pergaminho do Xinguendo, onde eles conseguiram descobrir uma forma de mudar o hospedeiro. Porque ele não pode ser uma raposa e um lobo ao mesmo tempo. Não pode. É mesmo, Scott? É mesmo, Scott? E antes que ele pudesse reagir, ele foi mordido por Scott e esfaqueado por Kira. Quebrando esse vínculo com os Stiles e sendo aprisionado pela urna da família Hayley. Que foi feita por Deaton, onde ele usou a madeira colhida do Nemeton. Ornando-a poderosa o suficiente para conter o Nogitsune mais uma vez em sua forma de mosca. É, mais uma vez você foi aprisionado. Mas parece que depois essa urna foi levada lá pra França por Chris e Isaac. Mas ela não está em lugar seguro. Não está. Porque ela será liberada e trará o verdadeiro caos. O caos aqui nesse filme. E aí, estão preparados? Então, mas agora sobre seus poderes. Tudo indica que o Nogitsune, eles são essencialmente poderosos e são praticamente imortais. No entanto, é bem provável que ele tenha muito mais poderes do que foi apresentado aí na série. E foram mostrados aí na série pra gente. Os poderes que ele mostrou na série foram basicamente esses. Super força, super luta das vezes a força de um lobisomem. Cura, acelerada. Por ser uma raposa, ele era imune. A eletricidade. Ele conseguia esconder sua aura. Podia realizar a possessão, como foi o caso dos Tiles. E com seus chames de moscas, ele conseguiu formar um exército. Um exército. Ele consegue formar um exército poderoso. Mas saiba que o único ser capaz de matá-lo seriam os Ones. Porém, o Nogitsune precisa estar bem enfraquecido para que isso aconteça. Precisa. E como ele se tornou um aliado lá no final, ele não foi morto por conta disso. Mas é isso, gente. Vou finalizar por aqui. Agora que vocês estão atualizados, é só se preparar para o caos que virá com seu retorno. Está preparado? Quero só ver. E aí E aí E aí Obrigado.